Pessoal, tinha sobrado 12 dólares aí do seu cupom, ó Fui abrir mais uma caixinha Profitaço 83 doleta Acabou de sair de novo aqui, ó Acabei de te mandar, já tô mandando de novo Acabou de sair de novo Gugalanches Ah, tem duas skins, vamos lá Cuponzinho Saulo, 51 doleta Vou no CSGO.net pedir o cupom do careca da Porsche Porsche com pneu falso Ah, tem nada de pneu falso na Porsche não, irmão Bora, 4 caixas Saulo já foi Tem! Tá porra! Ponte do Fabinho abençoou, irmão Alp, AK e USP Se tivesse o Gugalanches aqui na minha cidade eu compraria sem pensar duas vezes A Alp eu acho que tá disponível A USP não tá Dá pra gente pegar uma M4 Então a gente tenta pegar outra AK no mesmo padrão Qual AK no mesmo padrão? Essa Orbit não é tão legal Acho que essa Points Desray já é mais legal Mano, vamos na faca Então 6 dólares Se vocês tão falando que 6 dólares vira faca O Profit já foi garantido aqui Profit já foi garantido 7 dólares pra uma faca 7 dólares não, 7% pra uma faca Vai Gelei Gelei o Coraciones Muito obrigado, Saulo Tamo junto, Guga Chegou a M4 Testada em campo E chegou também Também, também, também A Alp Bem desgastada Mano, parabéns Mas foi Profit nice Foi Profit bem nice mesmo Lembrando, rapaziada Não seria Profit Se não tivéssemos usado o cupom Saulo Na hora de depositar Que te garante 40 40% de bônus É isso Vamos que vamos, rapaziada Vamos pro próximo sorteio Entramos aqui na conta dele, rapaziada Nunca nem abriu o caixa aqui no CSGO.net Uma conta completamente nova aqui no site Então vamos aqui, ó Rodada de Buenos Ah, ele já girou pelo menos a rodada de bônus Ah, ele ganhou 1.3 bônus Ponte, mano 1.3 bônus Ponte vai tomar no cu, né Vamos ganhar uma coisa melhor Duas Free Spins Vamos girar, então, duas vezes A roleta de graça Free Case Então vamos, classe Clã 71 dólares 4 caixas Saulo Dei Foi Uh Wild Fire Depositamos 51 Recuperamos o 51 E ainda temos essas outras skins Não tem Alpi Wild Fire Ele tem uma Alpi Azimov Que é melhor que a Wild Fire De graça, caixa Ele ganhou uma Mac 10 Avalanche Então vamos lá, mano Você não tem faca Eu quero te dar uma faca, irmãozinho Na teoria Uma de três pessoas ganha a faca A gente depositou 50 dólares Você já ganhou 50 dólares Então não tem como perder É, os outros dois que ganharam, irmão Vamos lá, Clã Entramos na conta do inscrito Aprimoramento Aprimoramento não Roda de Buenos E ele já depositou hoje Saulo Aí sim, hein Infelizmente a conta dele está em rublos Vamos depositar aqui usando o cupom Saulo Quem usa o cupom Saulo Vocês viram? Só cupom Saulo lá, mano A gente tem que dar valor às pessoas aí Vamos lá, Clã 5.600 dólares Sou rica Mano, não tenho a mínima noção Do que é o preço desses bagulhos Vender essa, vender essa Vou retirar essas duas aqui pra ele 10% 10% Eu nem sei quanto que é isso, irmão Nem sei quanto que é isso Tá lá a faquinha pra ele, galera Mas, ó A gente depositou 4 mil rublos Pelo que eu tô vendo aqui A gente tirou mais de 6 mil e poucos rublos Então tá safe demais, irmão Fora que a Steam vale mais do que no CSGO.net Acho que a gente tirou aí aproximadamente uns 80 dólares Aí, Kibbutz, depositei aqui na sua conta já Todo mundo desejando aí boa sorte pro Kibbutz no chat 5, 4 Foi no 4 mesmo Vocês acharam que eu ia contar até 1? Não Eagle Print Stream Eita porra Cê é louco? Uma caixa Saulo veio a Eagle Print Stream Peraí, galera Vamos vender essa Essas duas a gente vai tirar, é claro E vamos tentar uma faca pra ele Vai que, né? Não Também ia pedir demais, né? 10 dólar virar a faquinha Agora ia ser pedir demais Mano, safe 100 dólares Virou uma Eagle Print Stream de 112 E uma USP de 18 Tá, vamos pegar a K-Headline Virou uma K-Headline e uma Eagle Print Stream Considerado por muitos a Eagle mais linda do jogo Hype, obrigado pelos beats Saulo, só tenho que te agradecer As skins que ganhei tive que vender pra pagar umas contas aqui em casa Gratidão mesmo, irmão Tamo junto, Hype O Hype ganhou dois sorteios seguidos Mas graças a Deus aí ajudou-se a sair de uma situação difícil aí, né Hype? Tamo junto Se for por um bem maior Vende na hora, mano Não pensa duas vezes Skin, tipo É legal ter skin É foda ter skin Mas a paz da nossa cabeça É Tando com as contas tudo em dia É principal É prioridade Aí, rapaziada A Eagle vale 656 reais E a AK mais 120 reais Totalizando, então Retirada aqui na conta dele, rapaziada 140 dólares pra ele, papito Parabéns aí, Kibuts Tamo junto Papito Rapaziada Quem aí gostou da live de hoje, digita 1 Quem quer uma live semelhante à de hoje, amanhã digita 2 Aí, galera Depositado na conta do Pelaski Pelaski E, mano, não vamos nem pensar, ó Pá, pum, pá Não tem mais, irmão Não tem mais Deu merda Fazer o seguinte Eu vou pegar essa Hellfire pra você Que é a My Top E vou tentar uma faquinha Foda-se 10% Ah, se fosse 40% Talvez tava safe É, tá bom, irmão Você ganhou pelo menos aí uma Hellfire Na verdade você não ganhou uma Hellfire, né Você ganhou uma Legion of Anubis E 50 centavos vira faca, viu Tá lá, irmão Depois você aceita na sua Steam, demorou Eita, link de transação inválido É, rapaziada Amanhã teremos mais live Nesse mesmo canal doido da cabeça Depois você aceita aí, tá bom? Pelógico, a casinha que você ganhou Parabéns, viu, meu querido Pelo menos Vamos dar aquele gank em alguém Pra deixar alguma pessoa Muito mais feliz, né Fazer a noite de alguém mais feliz Vamos ver quem aqui Dá pra gente fazer feliz GCezinha padrão Mil followers Vamos tentar bater os mil followers dele aqui, galera Vamos lá, ó Ele acabou de abrir live Com certeza Vamos fazer a live dele ficar como? Muito mais feliz Vamos lá, então, galera Todo mundo lá na live dele Passaralho liberado Passaralho liberado Vamos lá, clã Obrigado pela presença de todos aí na live Vocês são sensacionais, viu? Tchau, 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 tchau É nóis Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho